Comendo pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, 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 pizza Está super crocante Deixa muito like e se inscreva no canal Um Um O que é isso? Pizzas de calabresa Pizzas de calabresa Pizzas de calabresa Pizzas de calabresa O que é isso? . Gato prêm. . . . . Tchau. E o milho em breve, gente. Um beijo.